Está muito multiplataforma aqui, né? Oi, gente, eu sou a Bárbara, editora da Cosmoportum, e hoje a gente está aqui com o Wilson Leodoro, o mago das cacheadas crespas do Brasil, com essa seleção maravilhosa de produtos que ele vai nos contar os melhores para cada coisa. Ele trouxe aqui a nossa companheira, a companheira dele de anos. Nossa, de anos. A Shirley, que está maravilhosa aqui, já dando o exemplo de como os nossos cabelos podem ficar. De como eles deveriam ser. Deveriam ser natural, acordar todo dia sim. Mas para isso a gente tem a ajuda de todos esses produtos, né, querida? Todos esses produtos, são muitos, né? Tem de todos os preços e tipos, a seleção é maravilhosa. Eu tentei fazer uma edição aqui das coisas que eu uso mais. Na vida, na produção, com as atrizes e com os modelos, e no salão, com as clientes. Então, eu ando apaixonado por algumas coisas. Por exemplo, essa linha de meus cachos da Novex, é um creme para pentear, é um padrão de aquilo. Maravilhoso. Eu testei um parecido, acho que não é desse mesmo tipo, porque meu cabelo é outro, né? Acho que esse aqui é para o 4A e o meu é o 2A. Só Cristo sabe, essas... Não, só a gente que sabe. Eu sei que o meu é 2A, os outros eu não sei. Mas é maravilhoso, o terceiro prêmio. Esse aqui é para o 2... Não, esse é meio genérico. Ah, ó, para todos. 2, 3 e 4. Mas ele é um creme para pentear, um livinho mais pesado. É para usar em que momento? Para esses dias que estão muito quentes, por exemplo, que a poluição está alta, então o cabelo começa a inflar. Então esse é um produto que segura muito o cabelo, cabelo cacho. Fala, Vandinha. Já tem pergunta? Não, quero lembrar que a gente está ao vivo e que todo mundo que tem dúvidas pode mandar comentários aqui embaixo. Vamos usar tudo. Vamos usar tudo. Que eu estou lendo tudo ao vivo, então mandem dúvidas. Esse é para dias, então, de muito calor. É, dias quentes. Quentes. E que o cabelo começa a inflar. Sim. E esse é o produto para esses dias. Mas esse eu passo com cabelo... Sempre com cabelo úmido. Mas não, não vou tirar. Esse é livinho. Isso é livinho. Esse é livinho. É, são todos livinhos. Eu não trouxe nenhum aqui. Tá, então bom que a gente já estava a hora de usar. Tudo é finalizador. Finalizador. Gente, olha a quantidade. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A quanto, tipo, há 10 anos não tinha, tinha um produto. A indústria descobriu a gente. Descobriu que a gente existe. Imagina, há 10 anos tinha meio produto. Agora tem horas só de... Eu separei. Wilson, toda cacheada tem que usar livinho? Se ela não quisesse, era uma livinho assim. Pra que serve o livinho? O livinho, ele ajuda a juntar os cachinhos. Veja, aqui é chile. O chile está aqui para isso. Quando os cachinhos não tem livinho, eles ficam assim, tá vendo? Sim. Todo cheio de frizz, todo emaranhado, sem definição e sem brilho. Tá. Quando a gente tem livinho, ele junta todos os fios, define, faz com que eles fiquem grudadinhos e a gente consegue um cacho definido e mais leve, com mais brilho, com mais acabamento, com mais definição e com mais beleza. Que é isso que a gente briga pra ter. A gente quer sempre na vida. E o livinho a gente passa quando sai do banho com o cabelo molhado? Então, assim... Qualquer hora, qualquer jeito. A gente não vai falar da primeira parte aqui. A gente vai passar por ela rapidinho. Sim. Que é... Eu até trouxe aqui uma linha nova que é sensacional, que é desta marca, que é Bustratos, que eles desenvolveram uma linha liberada, que é aquela coisa sem tudo aquilo, que eu não sei nem os nomes, mas ela é uma linha super hidratante e com baixíssimo shampoo. Então, com baixíssimo sabão, por isso low pool, né? É, por isso que as liberadas geralmente é sem silicone, parabéns. Não machuca tanto o cabelo. Exatamente. E aqui eles têm coisas super naturais, uma fórmula super com uma constituição natural e com esse papel de no pool. Então, a lavagem pro cabelo cacheado crespo, o ideal é que ele seja com baixo sabão. Por quê? Porque toda vez que a gente coloca o produtinho aqui pra conseguir essa definição, o shampoo, o sabão, entra aqui e leva tudo embora. Toda a nossa luta vai embora. Exatamente. Então, a gente briga aí pra usar pouco shampoo. Então, essa, a gente vai falar rápido disso. E aqui, isso aqui, pra mim, é que ela aceita que dói menos. Exatamente. Vai usar pouco shampoo e pronto, acabou. Passa pra próxima. Linde com isso, menino. Aí a gente tem aqui outra coisa que são... Eu separei uns olhos. Essa mágica, essa maravilha do terceiro mundo, do mundo tropical, óleo de coco. Então, a Caitlin Emanuele já pergunta qual é o melhor método de usar óleo de coco nos cabelos. Querida, você lembra daquela coisa que é bom antes, durante e depois? É o óleo de coco. Então, o óleo de coco você pode fazer a pré-lavagem. Então, nesse momento, a Shirley hoje vai lavar o cabelo. Então, ela vai pegar o óleo de coco, espalhar na mão e aplicar nos cachos, já fazendo fitagem no cacho. Palavras que as cachas e crespas têm que interjetar no seu dia-dia. A fitagem é uma delas. Exatamente. Ela entra no banho, molha o cabelo com óleo e aí ela vai entrar com um condicionador, neste momento. A gente tem algum condicionador aqui. O óleo de coco pode comprar um poste desse tamanho, então, né? Pode. Nossa, óleo de coco pode comprar quantos você achar. Esse óleo de coco é o de cozinha. É o de cozinha? Óleo de coco é um só. É, não é um produto de beleza com óleo de coco. É o puro óleo de coco. O óleo, olha aqui, ó. E tu compra no supermercado na área de comida. É o óleo purinho. Quem mora no Nordeste, coleguinhas, eu acabei de chegar de Aracaju, eu comprei garrafa no Mercadão de óleo de coco, que custa 12 reais, um litro e meio, e trouxe e importei para São Paulo. Ótimo. A retirante, né? Que vem do Nordeste com a garrafa de óleo de coco. E aí você entra com o cabelo molhado com um condicionador. Tem algum por aqui. Tem algum por aqui. Não sei onde está. Vamos lá. Ali tem uma máscara. Desculpa. Você pode... Aqui é condicionador? Eu achei que era, não. Não, aqui é finalizador. Aqui é creme para pentear. Aqui tem uma máscara. Ó. Essa... Masque shake aqui, que é bacaníssima. Ela é meio gelatina, dá para sentir? Gelatina está muito na moda agora também, né? Está muito na moda, muito na moda. Por que essa testura é mais leve? É, porque tem uma concentração de água maior. Ah, entendi. E aí assim, por exemplo, num dia que você... Que o cabelo está nesse estado, daquela poluição pesada, ou que ele está... Você voltou da praia, a piscina, não sei o que. Sim. Ou as carnaval, gente. Então, você pega duas colheres disso, mistura com este óleo, né? Que é o óleo de coco. Ou você mistura com um óleo industrial, tipo esse tradicional, 3CM. Esse aqui também é babado. Garnier. É. Que você faz essa mistura de uma máscara... Quanto? Com duas colheres para duas colheres. Metade, metade. Tá, mistura metade, metade. É. A não ser que seu cabelo esteja muito oleoso. Mistura na mão mesmo ou faz um potinho separado? É, um potinho separado, colher, não põe o dedão dentro da máscara, como eu fiz. Muito menos no óleo de coco, porque ele é muito volátil, muito delicado. Então, não põe o dedão lá, tem uma colher limpa, coloca lá, põe num potinho separado e mistura. E sempre começa a aplicar da ponta em direção à raiz. Você vai vendo na hora o cabelo se transformando em caixa novamente. Entendeu? Isso é um tratamento para dar uma hidratada. A gente está só lavando, querida, esse foi um dia normal para ir para a escola. Ai, gente. Não tem tratamento ainda. E a gente não vai falar de tratamento. Não, é um dia normal para ir para a escola. Dia a dia. Mas como a gente sabe quem é, Crispa Cachada, lava menos o cabelo durante a semana, né? Tá louca. Não. Imagina, de dois em dois dias, elas acordam com o day after desesperadas, que o cabelo começou Tepris, elas querem o cacho... Eu... Do primeiro dia. ...de abrido, exatamente. É muita dedicação, gente. Não vai mais ver o cabelo, eu acho. Aí, para o dia seguinte, o que eu andei descobrindo são dois. Este, que é mais difícil de encontrar porque ele foi descontinuado, ele é um spray... Posso? Por favor. Chile, você me desculpa. Não, eu acho que o cacho estou aqui para ser usado. Então, some com o frizz, hidrata e o cheiro é delicioso. Não, o perfume é uma delícia. Ele é mais difícil de achar, tem uma linha muito grande com vários nomes. Quem achar já compra três. Tem essa hidratação, tem o de Cachos Perfeitos, tem vários. É, essa linha é de todos os atrecermentos. É muito legal para o day after. Para dar aquele boost. Para dar aquele... Na verdade, para aquele ressuscitar do day after, né? O dia seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Voltando, a gente falou para usar o óleo antes. Como um pré-shampoo. Isso, é a pré-lavagem. Usar o óleo durante, misturado com uma máscara. E dá para usar como finalizador? Dá para usar como finalizador. Só ele? Não, só ele não. Como faz? Olha, eu trouxe aqui a minha combinação perfeita de fitagem, tá? Que é a finalização. Então, esse aqui vocês conhecem. Esse é uma loção, como é que chama isso? É uma aguinha, uma solução. É um Bepantol líquido. É um Bepantol clínico. Aí, olha, eu trouxe a chile justamente para a gente mostrar isso. Então, assim, eu gosto de aplicar... Agora, a chile já está... A chile está coitada, né? Eu gosto de aplicar o Bepantol na raiz. Então, eu vou lá com ele na raiz. Por quê? Porque faz o cacho nascer bem levinho na raiz. Bem gratado. E não permite que nenhum desses produtos cosméticos, eles podem ser ou não liberados, eles não chegam no seu couro cabeludo. Dá uma protegida. O seu couro cabeludo está protegido por isso. Isso é ótimo. Aí, a gente entra com um creme para pentear. Pode escolher um, fica à vontade. Esse aqui. Eu já usei. Esse é babado. Detox. Adoro. É ótimo. Mas é para cabelos mais leves. Não é para o cabelo da chile. É para o meu cabelo. É. É. É para o meu cacho. Por isso que eu gosto. Então, assim, ele é bom. Ah, esse é muito bem. Esse é babado. Esse aqui é para o 4ABC. Que é o da chile. É o levin. Babadeiro. É o para chile. Então, a gente... Esse é ator de cacho, o Salon Line? Esse é ator de cacho, o Salon Line. Esse aqui é? É. Esse aqui é o que tal. Salon Line tem linhas de finalizadores para todos os diâmetros. Para todos os cachos, é. Aí, depois que você aplicou o liquidinho lá na raiz, pode ser um próprio óleo de coco, pode ser o Bepantol, pode ser uma solução caseirinha que é... Pode ser aquele que tu mostrou antes, esse aqui? Não. Não, esse é muito industrial. Esse já foi pesado. Pode ser aquela solução que elas fazem, que é de... Daquela sementinha. De chia. Não, não chia da outra. É... É uma sementinha branca. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Que elas fazem gelatina com aquilo e pode dissolver. Enfim, então é um gelzinho aqui na raiz para proteger o couro cabeludo. Tá. Daí a gente começa a fitagem. Começa lá com a fitagem na raiz e vem transformando o cachinho que vai estar molhado em uma fitinha mesmo. Com o creme para pentear que você escolheu e que é adequado para o seu tipo de cabelo. Para o seu tipo de cabelo. Depois que você fez isso no corpo do fio, aí sim, você vem... Abre pra mim, amada. Claro. Você vem com... Sou assistente do mágico. Arrasou. Não pode enfiar o dedo, tá? A gente tá fazendo aqui, mas não faço isso em casa. Então é uma coisinha de óleo de coco na ponta do dedo. Espalha na mão com o restinho de creme para pentear que está lá. E aí sim, você vai fazer a fitagem da pontinha com o óleo de coco. Ah, é na ponta só o óleo. Que é para fazer justamente a ponta ficar seladinha e essa fitagem durar um pouco mais. Então assim, e aí o que eu tenho descoberto é que além do óleo de coco, um óleo de azeite extra virgem com baixa acidez é maravilhoso. Nossa, amor. É maravilhoso. Óleo de amêndoa, sabe aquele tradicional da farmácia? Sim, da farmácia, querido. Bicho, aquilo é maravilhoso. Misturado na hidratação, aquilo é praticamente mágica. Que ótimo, olha que delícia, bom saber. Daí eu tenho uma cliente que vem de Belém do Pará, ela passou lá no mercado europeu e trouxe. Para quem está naquela região lá para cima, óleo de copaíba, óleo de jojoba, óleo de... E aí vai. Vai. O que é importante falar? Dá uma olhadinha no rótulo, porque quanto mais natural... Quanto mais natural, melhor. Se for, se é 100% óleo vegetal, primeiro que ele tem nutriente, né, para tratar e nutrir o cabelo. E aí ele corre o risco de deixar o seu cabelo menos pesado. Porque o silicone tem esse poder de maquiar, mas ele pesa. Qual que é o segredo para não ficar falando com aquela cara de que está cheio de pedo molhado? Sabe daquele filme, O Príncipe em Nova York? Então, mas então, é que esses produtos novos aqui, a indústria, ela está pensando na gente. Já evoluiu. Evoluiu muito. Naquele momento lá do... O Príncipe em Nova York. Para ter aquele movimento de molhado mesmo. Que era o jeito que também tinha de trazer o movimento para o cabelo. Naquele momento, sim. Naquele momento, né? Exatamente. E eram cabelos alisados. Sim. Não eram cabelos naturais. Relaxados. Relaxados. Relaxados, né? Exatamente. Nesse momento, a gente está trabalhando com cabelos naturais. Naturais. E aí, o cabelo natural, ele tem, por natureza, ele é seco. Tem frizz, né? A chile é sintética, tá? Mas dá para a gente ter essa ilustração. Então, ele é isso aqui, ó. Ele vai ficando assim, tá vendo? Ele vai... E aí, na ponta, pelo formato do fio, ele trava. Ah, isso aqui não travou. Só para mim fazer um... Então, ele trava. Esse travo está bem bonitinho. Está bem bonitinho. Ele, na ponta, ó. Ele vai travando, tá vendo? E é isso que eu sempre falo. Que o meu cabelo, eu preciso passar... Ó, eu... Aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Aqui, não passa, ó. Mas você não passou um óleo hoje, por exemplo. Não passei um óleo hoje. Então, se você tivesse feito um dos passos do óleo, ou na pré, ou na hidratação, ou na fitagem, você não teria isso. Ai, que maravilha. Porque isso é aquela coisa que eu sempre vi na televisão, as meninas, assim, de cabelo liso, fazendo assim. Ai, meu cabelo. E meu... Sempre aprendia. Não, mas o cabelo... Vou comprar o óleo de coco hoje. O cabelo cacheado não existe. Essa coisa de você... Ficar passando a mão, né? Entrar... O movimento é diferente, né? Um cabelo liso, você entra com a mão por aqui, os seus dedos viram um pentinho e por onde ele entrou e aí ele sai lá na ponta. Aham. O cabelo cacheado... O cabelo cacheado, você tem sempre que fazer com que eles se juntem. Então, o movimento é o contrário. Sua mãozinha vira um L, né? Ele era, pra antes, é um pentinho, ele vira um L. E aí, esse L vem por aqui e ele vai fechando sempre o cabelo. Ó, que maravilha aí. Ah, eu quero um pouco mais de volume. Volta aquela aranhinha que a gente usou antes. E daí, essa aranhinha entra na raiz do cabelo, dá uma coçadinha e por onde ela entrou... Ela sai. Ela sai. Ela não pode entrar e sair pela ponta. E ficar achando que vai mexendo o cabelo todo. E achando que é tipo... A gente tem que mexer no cabelo, que é o nosso cabelo, né? Exatamente. Tem que entender a conviver com ele. Exatamente. Tem uma pergunta. Márcia Beatriz Chagas pergunta como deixar os meus cachos mais baixos. Sem volume. A gente tá aqui falando que adora volume. E pra quem não gosta de volume e não quer ficar com a cara do Michael, o príncipe de Nova York. Então, esses produtos novos têm essa condição, a gente acabou de falar. E aí a gente tem, por exemplo, aquela gelatina que a gente falou primeiro é um shake de nutrientes, né? É um shake de vitamina, hidratação. Aqui a gente tem uma gelatina que é para finalização. Ele vai deixar o cabelo mais firme, mais pesado. Essa aqui, por exemplo, é uma coisa que eu nunca entendi. Minha mãe que tem o cabelo bem crespo, bem crespo, ela adora fazer gel. E essa gelatina que eu tô vendo é quase um gel. É, então. Mas isso aqui já é a evolução do gel. O gel que teu irmão usa, sabe? Pra deixar o cabelo no pé. É, meu irmão eu não uso porque meu irmão tem cabelo tipo da Shirley. Adoro. É, então. Isso aqui já é uma evolução. O que ele tem, a consistência se parece. A consistência é mais leve, na verdade, né? Mas a composição dela, ele seca. E aí quando ele seca, ele vai deixando esse tipo de cacho. Que é o cacho lindo, né? Vou mostrar aqui a parte de trás. Esse tipo de cacho, ó. Que é um cacho mais... Opa! Deixa eu ver. Que é um cacho mais úmido. Tem um assistente aqui que eu ia pegar. É um cacho mais úmido, mais definido, mais brilhante, mas sem o aspecto de úmido. É... E mais baixo. Outra coisa, o que caiu, que é esse ganhinho aqui. Que é esse ganhinho aqui. Esse é bom, né? Então, ele tem, nessa composição, ele tem... Ele é um óleo industrial, obviamente. Mas na composição de óleo dele, ele tem um pouco dessa tecnologia também. Da gelatina. Então, ele funciona... Mas onde diz isso? Como é que a gente descobre isso quando a gente for comprar? Pois é, Bí. A gente acredita em isso. Eu não sei se eles contam isso pra gente. Ai, a gente tá perdendo. Eu descobri isso usando. Entendi. Entendeu? Então, anota aí, gente. Porque alguém já testou tudo. Antes de comprar, assiste nosso live. O que você testou pra gente? Ô, Pri. Esse tem mil e uma utilidades. Pega uma toalhinha aqui numa sacola. Esse tem um pouco dessa composição. Que é, é uma gelatina. Aqui tem óleo de manga. Linhaça! Me lembrei. É isso. Óleo de linhaça. É, então. Não é o óleo de linhaça. Ah, é a... Linhaça fervida, tal, né? Pra substituir o Bepantol na raiz, elas fazem uma coisa. Foi uma cliente que me ensinou outro dia em casa. Elas pegam a linhaça, o carocinho, sabe? A sementinha. A compra é a linhaça mesmo. Isso, isso. Aí coloca num potinho, o que pode ser um reciclado desse, um potinho daqueles, um bolzinho. Enche de água até tipo um centímetro a mais do grão. A mais do grão. E aí deixa dormir. De noite, aquele grãozinho explode. Abre. E sai uma gelatininha assim. Gente, deve ser incrível. É. Super natural. Aí você penera pra tirar as casquinhas. Bate e ela vira uma gelatina assim. Aí você pode usar na finalização como essa. Ou você pode diluir ela em água e usar como o Bepantol. Deu pra entender? Ó, então eu vou lá. Tá, recapitulando. É... A sementinha. Não, não. Essa receita. Antes da receita. Três etapas de finalização. Uma loção mais leve, mais pertinho da raiz. Isso. Um creme mais pesado no comprimento. No corpo do fio. E pode ter um óleo vegetal com óleo de coco na pontinha. Isso. Pra segurar o tchan. Aí depende do tipo de cabelo, tá bom? Tem que ir testando a sua própria quantidade, que funciona pra você. Exatamente. Um cabelo como esse não pode ter muito óleo. No máximo teria um óleo tipo esse, que tem gelatina. Sim. Num cabelo... Tipo na Shirley. Isso. Na Shirley, por exemplo, a gente... Eu usaria um mais pesadinho. Tipo esta gelatina. Tá. Ou tipo esse spray em gel. Esse aqui que é... Que é um spray pra segurar... Exatamente. Pra segurar... Tem de cabelo ainda. Que é pra segurar o cacho. E o gelzinho de linhaça fica igual a esse aqui, ó. Ah, fica com essa textura aqui. Fica com essa textura aqui. Que é meio água, meio gelatina. É uma gelatina com base só, basicamente em água. E ela sela a pontinha e deixa o cachinho bem durinho. Então, isso é no momento que você fez, né? No momento que secou. No decorrer do dia, esse produto, ele vai se quebrando. Sim, vai se soltando. E vai criando aquele cacho fofinho e dá uma durabilidade maior a essa fitagem. Então, também tem que ter um pouco de paciência que o cabelo não vai ficar pronto ali na hora. Ele vai ficando mais bonito ao longo do dia. Exatamente. Não, eu acho que você vai descobrindo também a sua própria química ali. Então, é isso. Que combinações funcionam. O momento que você gosta do seu cabelo. A sua mistura, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que isso que é legal. Então, é assim. Não dá pra se arrumar a festa daqui cinco minutos, né? Tomar com a mãe. Não. Não. O cabelo cacheado, você começa a preparar dois dias antes. São dois dias antes, você é pra festa babado no sábado. Exatamente. A não ser que você queira aquele cabelo que fica absolutamente perfeito. Né? Se você quer este cabelo, você vai preparar, secar e se tá pronto, sai. Agora, se você quer um cabelo que é mais leve, que é mais fofo, que é mais fluido, que é mais volumoso, ou menos volumoso, você vai ter que preparar um dia antes, no mínimo. Tá. Ô, meninos, aqui tem uma pergunta. Várias perguntas, calma. A Priscila Anjos pergunta. Eu queria aprender a usar essa gelatina verde. Primeiro faço toda a fitagem e depois que coloco a gelatina? Sim. Sim. Ela entra, dependendo do cacho da... Não, não dá pra misturar também? Pode também. Pode misturar. Mas o ideal dela é, dependendo de com o que você misturar, ela talha. Ah, entendi. Sabe, produto que talha, que é aquele branqueçadinho? Sim, sim, sim. Então tem que ter cuidado com o que misturar. O ideal é usar ela sozinha na finalização da fitagem. Na pontinha. Opa, Shirley. Shirley, por favor. Por mais... Por mais no comprimento, menos na raiz. Não é nem em comprimento, é na pontinha. Na ponta. Raiz. É só aquele negócio que protege, né? Olha o que ela faz. Ai, que lindo. Você entendeu? É isso que ela faz. E aí ela segura essa pontinha, que é justamente pra você conseguir volume de raiz com uma ponta mais definida. Definida, tá. Não, raiz é só aquela coisa pra proteger mesmo, né? Na raiz mesmo. Na raiz é pra proteger e pra ele... Quando você usa um produto na raiz, ele ajuda a definir a partir da raiz. Então você pode usar esse produto na raiz, mas soltar a raiz toda por dentro e aqui você usa como risca lateral, perto da sua risca ele tá mais definido. E por dentro você garante o volume. Garante o volume que vai dar vida pro cabelo. Exatamente. Keitlin Emanuele pergunta... Você sabe informar se uma mistura de água com soro fisiológico pra finalizar o cabelo com uma última lavagem diminuiu o frizz quando seca ou isso é mito? Olha, eu não sei se ele diminui o frizz, mas é uma mistura que eu também não tenho certeza que eu preciso confirmar essa informação. O que eu tenho feito bastante no salão é... Terminou a lavagem, terminou a hidratação, o tratamento todo, eu faço uma lavagem com uma água alcalina, uma água mineral alcalina. Isso abaixa o frizz e traz muito, muito brilho. Uma água de filtro. Ó, eu, quando eu vou na... Uma água de filtro, uma água de filtro. Quando eu faço o cabelo no Dius, elas lavam a última lavagem, que eu sou lisa, né? Vocês não estão vendo, mas eu sou lisa. Fazem com água mineral, acho que faz uma super diferença. Exatamente. Uma água de... Bem geladinha. Bem geladinha, é. Então, isso tem o exército agora. A temperatura da água é quanto mais fria, melhor. Por quê? Porque o cabelo é um monte, é um peixinho com um monte de escaminha. Quando você começa a lavar, essas escaminhas, elas abrem, elas dilatam. Quanto mais quente, mais elas dilatam e mais elas ficam ali relaxadinhas, gordas, panturras, né? Entendi. Quando você manda uma água fria, ou um vinagre, que é bastante alcalino também, ela faz assim, ó, toda ela fecha. E aí, ela vira uma superfície lisa de reflexão de luz. Por isso que a gente tem essa sensação de mais brilho. Exatamente. Gente, ao mesmo tempo, então, quando você bate um vinagre ou uma água alcalina... Pode fazer um vinagre, então, nesse final? É, pode. Eu, na verdade, reutilizo esse pote aqui, ponho vinagre de maçã orgânica e faço na cabeça inteira, inclusive couro cabeludo. E aí, enxagam com água normal e daí enxagam com água mineral. Posso indicar um vinagre? Pode. Daquela marca francesa, Yves Rocher? Ah, lága manda ser metido. É, gente, eu tô comprando um vinagre na lága... Eu sei, mas eu ia falar que esse... É aquele de framboesa. Esse de framboesa é muito bom porque ele não tem cheiro de vinagre. Não, é isso que eu ia falar. Não, mas você passa duas águas e boas... Não fica cheiro de vinagre. Não fica, porque eu tenho esse medinho. Eu já passei vinagre no cabelo várias vezes, porque fica muito bonito. Esse, esse... Você tem que enxaguar depois, uma vez. Sim, pelo menos duas, cara. É, pelo menos duas vezes. O este... O Rocher, Rocher, né, que chama? É, eu tenho ele. Eu amo, ele é de framboesa. Ele deixa um cabelo muito perfumado, mas ele é... Sim, a gente ama, mas é um pouco caro. Não, ainda mais pra quem é cacheado, tem que usar muito, né? Uma garrafa por dia. Porque eu não uso nada de produto, né? Ah, não. Pra nosso cabelo tem que ter muito. Meninas, as meninas estão pedindo pra aproximar mais os produtos. Pode deixar que eu vou mostrar com calma já, já. Você quer passar? Peraí, tem muitas perguntas. Ah, tá. É, Aninha, que é uma indicação de produto pra quem saiu da progressiva e quer assumir o cabelo cacheado. Acho que a transição é babado. A transição é um babado, né? Olha, eu posso ser um pouco direta, objetiva? Vai. Se o produto é tesoura, querida. Força na... Coragem. Coragem do Big Chop. Coragem do Big Chop. Assume o look Joãozinho e diz que, ah, é o sonho da minha vida. Corta. Ou então deixa crescer até virar um Chanel e já corta um... Esse momento é desesperador. É que esse momento é sofrimento demais. É mais fácil cortar o mal pela raiz literalmente nesse caso, né? E deixa ele começar no começo, né? E aí vamos de frente pra... Sem falar que é um cabelo... O cabelo, quando você corta, faz o Big Chop, ele é um novo cabelo. Ele começa, tipo, mais forte. Mais forte, mais saudável, né? Se ele vai passando... Ele vai passando pela transição, ele já é um cabelo que já vai começando a ficar debilitado, tristinho, sabe? Mesmo quando você corta, ele ainda tá... Ele tá com aquele resquício na ponta. Não, ele não tem memória ainda, né? Precisa exercitar, né? Exatamente, exatamente. Nem ele, nem ela, né? Ela também tinha de querer essa memória. É, precisa ser... É, porque às vezes... As pessoas começam juntos a se entender, né? Ah, gente, sabe outra coisa que eu descobri que é mara? É isso aqui. Ele é um levin em spray levinho, então ele funciona... Só que ele é para louras, ele matiza... Então, calma. A gente tem uma pergunta. Porque esse é o que vai ser babado, porque é pras loiras crespas, eu acho que é o primeiro que eu ouvi falar. É muito bom. É muito bom. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, que é de loira. A Isabelle Araújo tá falando que o cabelo... Primeiro, o meu cabelo é 3B. O que significa... Eu vou pegar a cola aqui na embalagem. Pra quem não tem uma noção, vamos lá. 3B é tipo... Eu acho que é tipo dela aqui, né? 3B é a Chile, gente. É a Chile. A Chile é 3B. Um pouquinho menos, talvez. É, a Chile é bem a mulher brasileira. Ela tem um lugar aqui, ó. É entre eu e a Chile. Que é um 3C. Aqui tem um pedaço que é mais 3A. Também tem isso mesmo. Eu ia te perguntar isso. Varia na cabeça. Quando a gente tem vários tipos... Eu mesma tenho, eu tenho tipo os dois. Eu tenho de 2A a 2C. E aí tem dias que eu tô, acordo... 4B. 4B. A gente também tem que ter os produtos pra os outros dias, eu acho, né? Não pode ter de tempo. Sim, por isso, inclusive, que você ter uma seleção de produtos... Ajuda, né? Que isso aqui é o meu kit de trabalho, né? É isso do cara, do profissional, do maior cuidador de cachos do Brasil. Mas, então assim, você vai ter... Eu acho, na minha opinião... Sedão. Esse cara é o sedão. Esse cara salva qualquer vida em qualquer lugar. Esse tu chegando em qualquer berimboca do Brasil... Você vai achar. Vai achar esse de salva. Não, e vale dizer que essa linha de cachos da seda foi desenvolvida pela dona da UIDA. Tem até um creminho da UIDA aí que eu vi, que é uma marca americana super boa de cachos. Isso aqui é aquele wave crate, sabe? Ele é um beach spray, na verdade. Então assim, é... Mas calma, a pergunta da menina loira... Perdemos, calma. Isabelle... Não, eu tô aqui. A Isabelle tá falando que o cabelo dela é 3B. Que eu ia dizer pra quem não sabe da classificação dos cachos. Dois, mais abertinho, ondulado. Três, cacheado. Sim. Quatro, vai ficando mais crespo, afro. Quatro, crespo até o afro. É. Eu considero o crespo entre o 3B e o... Eu tô dando cola aqui. E o 4C. E o 4C. E o 4B. E o 4B. O 4C é afro. É afro. Tá. Então a Isabelle tem cabelo 3B e platinado. Mesmo fazendo o cronograma capilar certinho, ele continua com o aspecto opaco. Isso é normal? É normal. É normal por quê? Por causa da coloração. Por causa da coloração. Mas esse aqui deve ser ótimo pra ela. A gente vai chegar lá. O que a coloração faz? A coloração abre aquela cuticulinha. Sabe? Sim. Daí a cuticulinha fica toda aberta. E aí não reflete a luz. Então o que ela tem que fazer é tratar desse cabelo. Como ela vai tratar? O óleo de coco vai ajudar. Lavagem snow pool. Ela pode inclusive fazer a no pool. Sem sabão nenhum. Porque como ela é loura e a ponta tá escamando, ela vai... Ela só precisa criar um ambiente hidratante. Ela faz a máscara misturada. Então hidratantes com uma coisa que funciona, que repõe massa incrível pra cabelo muito claro. É a babosa. Sabe? Aquela babosa que a gente cria em casa. Isso é um muito bom que a gente usava quando era pequena, né? Exatamente. Eu ganhei uma babosa. Ela já está toda alegrinha. Já fiz três hidratações com ela diferentes. Gente, eu quero uma. Então assim, você vai lá, abre a babosinha quando ela estiver bem caída. Aquele leitezinho. É uma geletina igual a essa. Uma roguinha, né? Aí você pega, limpa aquela folhinha, pega uma mistura dessas, uma máscara de qualidade, né? Como essa ou qualquer outra que você estiver habituada. Tempera com um pouco de óleo de coco, um pouco de babosa. Quando você tirar a hidratação, você vai perceber o cabelo até durinho. Porque como você repõe massa, você está repondo ali aminoácido, ele ingece. Ele está tipo até meio chapado, assim, né? É o momento de você fazer um bom condicionador. E um bom condicionador pode ser um seda. Pode ser, você que está acostumado a ir lá, essa proteína é tipo mágica, né? Então você faz um bom condicionador. Esse é Dils, né? Esse é Dils. É a proteína do Dils. Esse aqui da seda, que é o clássico. Então você faz um bom condicionador. Esse aqui é muito bom também, eu usei, eu gosto. Enxagou esse condicionador, faça o vinagre, porque o vinagre vai fazer assim com a escaminha. Só que ele, dessa vez, ele está super nutrido. E aí vai ter um efeito... Aí ele vai fechar com aquela nutrição, entendeu? E aí você faz uma fitagem caprichosa por cima. Acho que também é uma dica de olhar o produto que você está comprando. Porque às vezes as platinadas usam produtos hidratantes, quando na verdade elas precisam repor massa. O de cabelo, então reconstrução, produtos para reconstrução é legal. A maioria das brasileiras, você falou, tem entre o 3A e o 3C. É isso? É. Eu não conheço a maioria delas, conheço algumas. Algumas coisas minhas são assim. As tuas maravilhosas, conta para elas quem faz o cabelo que elas conhecem. A Thaís, a Thaís, a Paloma Bernardi, a Juliana, a Juliana, a Juliana, a Juliana, a Curiosíssima. O que você falou para saber a fantasia dela do carnaval? Ninguém sabe, nem eu vi. Eu fiz o batalho final. Eu queria fazer essa fofoca. Mas ainda não vi o carnaval final. Perguntas. Bruna Bragança pergunta o que você indica para a queda. Porque toda vez que ela passa o pente, cai muito. Ela não sabe se é a forma que ela penteia ou a ausência de vitaminas. Mas como eu vi que você tem uma escovinha esperta, acho que a gente pode mostrar como cabelos cacheados devem ser escovados e desembaraçados. Eu ia te perguntar, em que momento a gente passa a escovinha? Eu vou falar lá, mas como é que é o nome dela? É a Bruna. Bruna, médico. Cabelo caindo é algum problema. Não é só problema de cabelo. Então é médico. Pode ser estresse, pode ser hormônio, falta de vitamina. Pode ser loucura, pode ser tudo isso. Então vai no médico. Tem uma quantidade ali normal de cair, óbvio, né? De cabelo se renovando, mas... Então assim, por que eu trouxe essa escova? Que é maravilhosa. Essa escova, eu não gosto nem de ficar dando muito cartaz para ela, não. Porque ela é maravilhosa demais. Ela não precisa. Vamos mostrar, peraí. É a Tangle & Tresor. A minha já está muito descabelada, tá? A minha, gente, a Vânia que está gravando, que me deu a minha. Minha vida mudou. É a Tangle & Tresor porque ela tem cerdas. De um jeito específico para desembaraçar. Não é assim, não, tá? Elas vêm todas retinhas, tá? Mas elas são específicas para... Não, vamos lá. Elas são específicas para desembaraçar cachos. Então assim, esse cabelo vai estar molhado. Na ideia é que seja nele molhado, né? Então, ele foi hidratado e blá, 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 fez tudo. Então, você consegue ver como ele é normalmente? É. Então, ele tem... Ele cria um frizz e ele embaraça. E o dela nem é dos que embaraçam mais. Eu acho que ele embaraça muito. Se fosse a Chile, a gente só ia sair daqui na quarta-feira de carnaval. Mas como a gente quer pular, o sol, o sol, o sol, o sol. E aí, assim, você vai usar... Eu vou usar, a gente já falou desse. Vamos ver um que a gente não usou. Esse aqui. E aí, você vai aplicar o seu creme lá. Deixa eu falar. Esse aqui é da BioStratus. É daquela linha NoPool. Esse é um finalizador. Esse é um Livin. É um Livin. É um creme aventear. E aí, você entra com o creme, né? Mas a textura dele continua a mesma. Tá vendo? Você hidratou. Mas até pra ele alinhar, ele demora. Ele demora. E aí, você vem com essa escolha. Olha aqui, Bi. É uma maravilha. Olha isso. Não tá entendendo. Isso nunca na minha vida aconteceu no meu cabelo. Ó. Tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Ó. E aí, ela vai limpando esse cabelo. Tá vendo? Uhum. E ele passa a ser um fio compacto. Compacto de produto. Compacto de estrutura. Então, se você faz esse tratamentinho que a gente fez aqui. Na hora da hidratação. Num cabelo desse. Aquela que... A nossa amiga que perguntou pra diminuir o volume. Se ela faz abaixando a raiz e o volume. Ela vai ter aquele cabelo de cacho definido. Mas com ele baixo. Sem o aspecto de Michael. E aí, amassa depois disso ou deixa? Não amassa nunca. Oxe. Nunca. Isso é lenda. Olha. Esse cabelo. Esse amassado é o cabelo dos anos 80. É o cabelo do Michael. Esse cabelo, você tem que fitar ele todo assim, ó. E deixa secar. Olha, olha o cacho voltou. Tá vendo? Magia. Ó, você estica ele. A história da fita. Ele vira uma fita. E você solta. Daqui a três minutinhos. Já vem. Ele volta. Ó. Ele voltando. Tá vendo? E aí, quando você faz isso que você sugeriu num cabelo como este, ou na chile, ou em qualquer cacho, que você entra com este movimento, tudo que a gente não pode é fazer esse cacho desmontar. Então, na hora que a gente aplica, a gente fica com um pouco menos de volume. E aí, o momento seguinte, eu vou fazer na chile, porque a chile é fácil, ela não entende? Com o cabelo molhado, você vai fazer um movimento com a cabeça, que é isso aqui, ó. Bate cabelo, Mi. Bate cabelo. Bate cabelo. Por quê? Porque você vai soltar o cabelo, não desse tanto, você vai soltar o cabelo do couro cabeludo, injetar a área entre um cacho e outro, e conseguir dar em volume. E levantar raiz é, também acho que é o segredo pra não ficar com essa cara Michael. Exatamente. Que nos anos 90 era raiz colada. Isso mesmo. Ninguém quer mais isso, né? Tiziana Freitas Vieira, diz que tá tudo muito complicado. Amiga, não é fácil mesmo. Ela tá achando complicado. São muitos produtos, são muitas etapas. Pergunta pra ela, qual é a dúvida dela que a gente responde. Manda dúvidas que a gente responde. Manda dúvidas que a gente responde. É, peraí, alguém me perguntou aqui. A Emanuele Lini perguntou, ela disse que tem o cabelo com muito frizz no segundo dia que ela lava. Day after. Exatamente. A gente falou disso no começo. Tem que refazer o ritual. Sim, ou ela refaz o ritual 100%, ou ela vai usar esses novos sprays, que são sprays que criam esse ambiente hidratante e faz com que o cabelo se ressuscite. Ou, na preparação, ela vai usar um produto como esse, que a gente começou a falar e não terminou, que é um beet spray, que é um spray de sal, uma água salina, que vai dar mais definição, deixar esse cabelo menos, um pouco menos oleoso, um pouco mais durinho e esse cacho, ele vai ter uma durabilidade maior. Consegui explicar? Consegui. Mas esse vai no lugar de algum dos outros? Não, você fez toda a fitagem normal. E aí depois a fitagem... E aí, exatamente, o cabelo tá assim, né? Ele tem uma trava de segurança para crianças, inclusive. Para crianças e adultos. Então, assim, por exemplo, o seu cabelo tá fitado como esse, né? E aí você vem, fecha o olho, e aí você vem com umas borrifadas. E aí isso vai dar uma selada e vai, manda embora todo o óleo desses produtos, fica tudo... Vai fazer durar mais. Exatamente, vai fazer ele virar um cacho que tem uma durabilidade maior. Maravilhoso. Peraí, tem várias dúvidas. Vamos ver, tem uns cremes que a gente não tá falando aqui ainda. Produtos de cabelos cacheados da Salon Line é bom? Wilson tem vários aí. Tem dois aqui. Aqui eu trouxe só dois, mas eu uso a linha inteira deles. Esse aqui também é, a gelatina também é. Carol Ribeiro disse, não estou vendo a linha Diva aí. A Diva eu só tenho um aqui. Você gosta? E também é um sprayzinho com essa cara. Que é também, ou the after, ou na preparação você dá uma espreada pra ajudar na conservação. Carol disse que tá gostando da Diva. Eu acho o Diva pro Brasil um pouco leve. Ah, então. Então, se ele for combinado, por exemplo, eu gosto do Diva o creme prevential, o Levin. Junto com esse BB Cream da Avon. Porque esse BB Cream tem o poder da gelatina, mas é mais durinho do que a gelatina. É um pouco mais pesado. Exatamente. Não é pesado. Sente. Ele é uma loção, mas ele seca e fica firminho. Mas ele é mais creme. É mais creme. Mais creme. Exatamente. Misturado lá no Diva. Por quê? Acho o Diva feito pra uma água que é uma água diferente da nossa. Sim. A nossa água limpa demais, né? Sim. E aí falta um pouco de peso, eu acho. A Kelly tá perguntando qual é o produto mais indicado para deixar... Não. Kelly Guidini, qual é o produto mais indicado para deixar os cachos soltos e macios? Não com aspecto duro e molhado. Amiga, você tem que ver desde o começo. Quando a gente terminar esse live, fica tudo disponível. Tudo que a gente tá falando é pra não ficar com o cabelo duro e com aspecto molhado. Então, um truque, o maior truque, que são os nossos produtos. O maior truque, não. O maior truque é secar. Bateu o cabelo como a Shirley, aí você vai começar a secar. Você tem difusor em casa, vocês conhecem o difusor, não preciso... Apresentar pra vocês, mas vocês conhecem. Vocês conhecem, exatamente. Então, vamos imaginar que isso é um difusor. Então, o cabelo molhado, o da minha amiga aqui, que está molhado no ponto, ó. Então, você vai secar, pra ele ficar fofinho, você vai... Secador desligado, entra com o cabelo no secador, liga o secador e deixa ele secar. Frio ou quente? Tanto faz. Tanto faz, depende da sua... Tanto resistência. Da sua pressa, né? Da sua pressa. É, da pressa também. Mas assim, eu gosto muito dele quente, seca rápido, seca assim, fica um babado e o cabelo fica... Parece sair da maquiagem lá. A Cíntia Gouveia pergunta se mousse ajuda a definir cachos ou apenas dá volume. Ajuda. A mousse entra na fitagem como a gelatina, como a pomadinha ou como o óleo. Uma coisa mais leve que ajuda a definir, mas não tem peso, se você precisa combater frio, essas coisas. Sim, sim. O que é que a gente não falou desse aqui? Ah, esse é o Lola. Ele se chama Nada Mais, Nada Menos. Que milagre! Nossa, gente! Então, assim... Esse nome? Eu indiquei muito esse durante bastante tempo, mas elas, de uma maneira geral, reclamam do cheiro do perfume. Elas acham o perfume pesado. Mas é um super produto. Ele, na verdade, ele já é uma fitagem montada. Ah, mas é gostoso. É que talvez o cabelo todo fique pesado. Três dias. Três dias. Então, assim, ele já é... Ó, ele é mais que um creme. Dá pra vocês verem? Ah, ele é super consistente. Ele é um creme com gelatina. Então, ele... Por isso ele chama Milagre. E tem o Milagre Diet, pra cabelos um pouco mais leve. Esse aqui é o Milagre Diet. Ah, esse é o Diet? É, então. Bem consistente, bem rico. É, bem consistente. Ele é um creme com gelatina. Então, ele... Ele já é mistura pronta. Exatamente. Isso é bom. Ele faz uma fitagem inacreditável. Mas, é um cabelo... Ele tem um perfume que é um pouco inebriante. A Patrícia Viana tá dizendo que ela... Ela tá tentando sair da progressiva. E ela comprou esse Redken Curvation. Curvation. Esse aqui. É maravilhoso. Loção definidora. É esse? Não sei se é esse, mas é dessa linha. Tá. Mas ainda não acertei na dose. Ele fica um pouco travado. Alguma dica pra usá-lo? Eu acho que tá talvez muito durinho o cabelo. Talvez menos quantidade? Não. É no momento em que você termina de secar, é importante que ela seque. No momento em que ela termina de secar, ele fica um pouquinho durinho. Mas se ela já mexe nesse cabelo, deixa esse cabelo acontecer... Bate o cabelo. Gente, batida de... Ele solta. E vai dando um cacho leve e definido e fofinho. É um produto que eu gosto muito. Mas ele não é pra esse tipo de cabelo. Ele é pra esse tipo de cabelo. Sim. Não, eu acho que faz sentido pra ela que tá saindo da progressiva. Tá no meio do caminho. Sim. A Andréia Batista diz que ela tem um cabelo 3C mega fininho e que não cresce porque ele quebra muito. Tem alguma dica? A dica é faça a pré-lavagem. Por que que ele quebra? Porque, de novo, pelo formato do fio, o que acontece é ele vai abrindo no meio e a ponta ele gruda. Ó, tá vendo? E aí ela vai, o que que ela faz? Ela faz... Então, assim, primeiro, tenha uma escova de qualidade específica pro seu tipo de cabelo. Que vai conseguir desmontar esse nó... Sem quebrar. Sem quebrar. Depois, óleos naturais. Óleos de coco pra composta na lista de compra. Exatamente. Comprar ovo pra fazer higiene que é óleo de coco. Não tinha óleo de coco, compra o vinagre. Não tinha o azeite. Não tinha azeite, compra o amêndoa. Não tinha o amêndoa, compra o café, querida. A louca aí. Se vira. Então, o óleo de coco aqui, depois uma escovinha com mais paciência e lavagens no pool ou low pool, dependendo da quantidade ou da necessidade dela. Eu diria, nesse momento, que ele tá quebrando muito, manda um no pool, tipo, três semanas, você vai ver a diferença. Ótimo. Eu acabo caindo muito, mas eu tô amamentando. A Luciana pergunta se tem relação com isso. Sim, amiga. Tem que ter um pouquinho de paciência. Sim, a rei tá acabando, querida. Se acalme. Talita Pereira pergunta qual o nome da escova. Tangle and Tweezer. Tangle and Tweezer, mas existem muitas genéricas. Eu perguntei se existem genéricas. Existem muitas genéricas. Eu tenho, eu trouxe, eu comprei numa daquelas lojas que tem muitas coisas para cabeleireiros. Eu comprei um pra cada um dos meus assistentes, porque eu coleciono as minhas, não vou dar pra eles. Eu comprei uma genérica pra cada um deles, e aí eles tão aprendendo a usar, e cada um deles agora compra a sua. Sim, tu deu o peixe. Exatamente. Eu pesquiso, tem várias genéricas, viu? Vende em salão de beleza aqui em São Paulo. Mas vende em farmácia de casa. Vende em farmácia. Vende em farmácia, sim. Nas lojas grandes. Mas é legal saber que tem genéricas, né? Então, nas lojas grandes eu não achei a original. Achei as genéricas. As originais vendem no salão, hein? E vende naquela marca outra. E qual que é o segredo dela? De beleza. É esse formato. O que a gente tem que procurar quando a gente vai procurar que não é dessa marca? Então, a genérica, ela não tem esse abaulado. Tá. Ela é flat em cima, ela é retinha. Parece mais como de... De sapato. Isso. Olha o seu cacho. Eu queria mostrar isso, mas eu quero... Nossa, tá demais. Ela é flat em cima, embaixo ela tem um pouquinho desse côncavozinho aqui, um pouquinho, é menos que esse. E as cerdas são de plástico, em pé, e elas não oferecem resistência. Elas são flexíveis. E nenhuma tem haste. Então, se... Não. Eu acho que é um jeito que a gente tem que identificar. Tem uma outra que ela é um tubo, como esse tubo aqui, você enfia a mão e ela tem as hastes embaixo. Ela não oferece resistência ao cabelo. Então, você vai penteando, se ela encontra um nó, ela passa pelo nó. Tá vendo? Então, você vai fazer uma, duas, três, até... Ó, como ele desembaraça. Você tá vendo? E eu quero lembrar, a gíria é sintética. Imagina se num cabelo natural. Tá? A G pergunta se a gente usou reparador de pontas com cabelo úmido ou seco. A gente... É pra usar tudo que a gente tá falando aqui no cabelo úmido. No cabelo úmido pra molhado. Porque a gente aqui não tá num banheiro com um chuveirão, migas. Mas é tudo no cabelo úmido. Olha, ele tá se esvolto no começo e veja como tava esse aparelho no cabelo. É o cacho que tá formando. Ana Paula pergunta se existe algum problema em não pentear o cabelo com pente ou escova. Não, nenhum. Se ela se der bem com os dedinhos, é perfeito. Entendi. É perfeito. Eu costumo fazer no salão... Ele é mais curto, inclusive, né? Ele faz aqui com a mão. Antes de descobrir isso... Quem faz a verdade? Eu, no salão, eu sempre preferi fazer a lavagem, hidratar, sempre com a aranhinha, que eu chamo. Que é a mãozinha. Que é esse dedinho assim, ó. E você... Na verdade, a função é a mesma. A hora que você sente o atrito do nozinho, o dedo imediatamente para. Não estoura. É. Entendeu? Sim. É isso. O que é que conta? Eu dei uma risada porque tem uma mensagem muito boa aqui, da Rosângela. Wilson, posso ser sua Shirley viva. Não. Tô em transição e tô desesperada. Vai ter que tatuar hip hop na testa. Não são. Ela falou que tá com 30% cacheado e 70% alisado, tá desesperada ainda. Cordo alisado, Rosângela. É, bom, uma dúvida recorde aqui. Que a Luana mandou em muitas meninas. Acho que a gente já falou, mas eu acho que é importante. Estou em transição e tenho muito frizz. O que eu devo fazer? Acho que mesmo quando o cabelo mais natural cresce, é isso. Ele ainda não tem memória, né? Então ele ainda fica meio assustado. Na verdade, então, na verdade, quem não tem memória é a seromaninha que tá dentro do cabelo. Então, assim, o que você tem que proporcionar pra aquele cabelo? Uma condição hidratante. Tá certo que a gente fez aqui, correndo, aplicou produto, não secou. Você vê o resultado imediatamente. Tá vindo aqui. Exatamente. Então você tem que dar pra ele uma condição hidratante de ponta a ponta, né? De saúde de couro cabeludo, fornecer esse ambiente pra que ele cresça bem, hidratar o corpo do cabelo e fechar a pontinha, pra essa pontinha não abrir e virar um cabelo sem definição. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção neste movimento da raiz, couro cabeludo, a ponta, você vai começar, de fato, a ver resultado. Taca ali, taca ali, livinho. Tem alguma coisa que eu tenho que carregar na minha bolsa pra durante o dia, se eu for dormir na casa do bolo? Eu amo esse. Esse. Amo esse. Que a gente vai poder usar. Que são produtos relativamente pequenos, cabem na bolsa. Tem boa trava. Tá tudo bem. Exatamente. A não ser que, colega, vai tomar banho de banheira, vai entrar na piscina. Então tem que levar um livingzinho. Tem que levar geral. Entendeu? É, pra praia, toma mergulha na praia. Mergulha na piscina, sai e passa um negócio desse. Sim, praia. Estou na praia. Você não vai ficar lá retocando e poluindo o mar o tempo todo. Sim. Então, uma coisa como essa, que é mais aguadinha, é mais sequinha, tipo beach spray. Você vai estar lá no sol, vai deixar ele secar junto e tal. Isso pra fazer a linha Garota do Fantástico. Pra fazer a gata na praia e tal. Não, não, não. Hoje não vou fazer a gata, tô com o marido, tô com a criança, quero hidratar. Pega uma máscara, uma boa proteína, uma máscara como esta. Aqui tem uma máscara ótima, que tem um tamanho ótimo e é linda pra dar pinta na praia. Aplica no cabelo, faz uma trança, põe um elástico na ponta, faz um coque e aproveita aquele calor da praia. Já faz uma hidratação. Já faz a hidratação. Que maravilhoso. E aí quando você chega em casa, água de coco no bichinho e faz a fitagem. É qualidade garantida. A Amélia tá falando uma coisa aqui que eu acho que a gente tem que discutir. Água de coco, água de coco mesmo, do coco? Água de coco, do coco. Posso passar no meu cabelo também. Pode, amor. A gente tudo tem a século. Adoro. Vou fazer tudo isso agora, gente. Ó, isso aí, Ivete nem tem cacho, mas ela usa aquele Derma Coconut, que é um spray de água de coco, que ela diz que passa depois da academia e vai pra uma reunião e passa na praia o dia inteiro, que ela usa no cabelo, no corpo, no rosto, água de coco. Bom, a Amélia diz, meu cabelo 4BC, transição, é super seco, o óleo e água não penetram. Bom, é assim, é... Precisa ver que produto ela tá usando, né? Se ela usa com muito silicone... Vamos lá. É, não é... Se for 4, a água não penetra, ele é no mínimo B. É, ela falou, meu cabelo 4BC. É isso aí, ele é no mínimo B. Ele é semi-afro, ele é aquele que já é quase o pichain, né? Então, assim, a condição é, primeiro água, ele parece que não está molhado, mas ele está. Aí você vai entrar com o tratamento, óleo, e você vai ter que, vamos lá, Chile, achar a ponta e puxar a ponta pra... porque essa ponta, ela tá assim, ó. Ela tá ali, ó. Assim, ó, aqui dentro. Mas ela tá ali. Entendeu? Então, você tem que achar a ponta e aí, pra trazer essa ponta pra fora e nesse fio inteiro, passar o óleo. E puxando mesmo mais. É puxando. Talvez você tem que puxar mais. É fitando. A palavra é fitando. Você vai trazendo ele pra fora porque a tendência dele é encarapinhar, literalmente. E ficar aqui em cima. E ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Então, você precisa trazer ele pra fora e ir hidratando ele muito. E ele vai se soltando. Cristiane tá falando. Façam mais transmissões como essa. Estou adorando. E tem muitas dicas de... O Wilson é sempre o recorde, gente. É, total. O outro que a gente fez, que ele cortou o cabelo, vocês procurem na nossa página, ele cortou o cabelo da Manu numa outra caixada da redação. Até hoje é o mais visto da história. Sem falar de outras coisas, tá? Me peçam pra elas, por favor. Aqui tem... E é muito bom pra quem, né, tá curtindo, dar uma lida nos comentários, porque as meninas mesmo tão falando se elas gostam ou não. É, do tipo... Eu concordo que o Diva é leve, mas o no-pull deles é perfeito. Então, veja. Por isso que ele está aqui também. Por quê? Por exemplo, Bio-Extratos é um cara bacana no no-pull e no low-pull. Mas eu não acho o creme perpenteal o melhor. Acabou essa história de usar o mesmo, a mesma linha inteira, né? Exatamente. Tem que constar e misturar tudo. O Seda é o grande herói guerreiro. Mas eu acho o shampoo já tem um jeito que é meio antigo. Entendeu? Aí, assim... Que não é o pú, que é o pú, que é o pú. Tem que fazer um mix e match aqui. Agora, eu acho que é um cara que está muito antenado com esse nosso novo movimento, é a Salon Line. Por isso ele também tem mais coisas aqui. E tem a linha inteira. Por quê? Porque eles têm outras... Eles estão olhando para esse cabelo... Baralhei pelo prêmio deles no prêmio da Cosmo desse ano. Então, eles estão olhando para esse cabelo de um jeito novo. É um jeito que as outras marcas ainda não descobriram. A Lola também. A Lola tem um olhar para... Então, aqui a gente tem Lola Milagre, Lola Be Happy e Lola Volumão. Por quê? Porque elas têm um cuidado de olhar para esse tipo de cabelo com um novo olhar, né? Mas ainda tem um impasse. Eu acho, as clientes reclamam, mas tem gente que ama. Enfim, então todas as linhas têm os seus benefícios, mas também precisam... Mas é, porque já falou no começo, né? Como a gente tem hoje em dia essa maravilha... Graças a Deus. ...amenda, essa quantidade. É bom a gente poder, até para o bolso, né? Sim. Comprar um mais baratinho, um mais caro, né? Vai montando o seu kit ideal, pessoal. Gente, a gente está há muito tempo online. Calma, tem muitas perguntas que a gente tem que começar a finalizar. Vou fazer três. Mas, primeiro, pode molhar o cabelo todo dia? Sim, desde que você seque. Tem como definir o cacho sem molhar? Não. A água é o elemento principal para o cacho. Então, amigas... Tem como ressuscitar um cacho que foi molhado ontem. Tem que é aquele que tu falou. É, exatamente. Mas é um produtinho molhadinho. É um produtinho úmido, sim. Aqui, meninas que não moram no Brasil e estão pedindo dicas de produtos, a gente falou da linha Diva, que é uma marca americana, e a gente falou da UIDA, que vende nos Estados Unidos. Agora, tem um seda disfarçado, tá? Lá na gringa. Tem um seda disfarçado aí na América Latina inteira. E tem um seda disfarçado na Europa. Tem um nome, mas eu não me lembro. E Tresceme também tem no Brasil. Tem na América Latina toda. Então, talvez seja um pouco mais difícil. Mas, você vai achar algo parecido. Precisa fazer fitagem todas as vezes para definir ou tem algum jeito de... Sim, não tem saída. Vai dar um trabalhinho, migas. Adoro. É igual fazer escova num cabelo liso. Gente, a fitagem é tipo escova os dentes. Mas a hora que você aprende a fazer, cara, você faz isso... Pode deixar hidratante no cabelo o dia inteiro e tirar a noite? Não, tá louca? Não precisa. É mais fácil que isso também. Mães perguntando que produtos usar em crianças para definir cachos. Então, para crianças existem alguns produtos para crianças. Kids. Kids. Mas, eu ainda acho os liberados mais legais. Tá? Então, assim... Tem menos química, certo? Teoricamente, né? Por hora de roupa, amigo. Isso também é uma filosofia que caiu por água abaixo num outro trabalho que eu fiz essa semana. Tudo isso aqui é química. Não tem que achar que esse tem química e aquele não. Não. Você misturou dois produtos, eles dão uma reação. Isso é química, né? Então, assim... O quê? São químicas que possam te prejudicar menos e prejudicar menos o meio ambiente. Então, assim... A Bioistratos tem linhas ótimas liberadas. A Avon, esta linha, eu fui lá também no lançamento. As minas são legais, os caras são legais e é liberado. Então, quem mais é liberado por aqui, óleo de coco é liberado. Natural, mais natural de todos. Tem óleo de coco nas crianças. É, não sei o que mais. Não me lembro o que mais. Às vezes, eu sei que tem... Última pergunta. Bora. É, muito produto pode dar problema no couro cabeludo? Como cuida do couro cabeludo? Então... Sobrecar, sobrecarregado com tantos finalizadores. Bêbado, cheio de couro cabeludo, bêbado. Cheio de coisas, cheio de álcool. Então, assim, vamos lá. Desde o começo. A gente usa muito shampoo, tá certo? Uma coisa que a gente produz, nós, pessoas físicas, né? Indivíduos, sermaninhos, como diz o outro. Nós produzimos uma coisa chamada lipídio, que é aquela cebinho, aquela gordurinha, aquele óleozinho que faz do couro cabeludo. E a gente, com o shampoo tradicional, que até ontem era a ordem do dia, hoje já não é mais. Então, preservar esse lipídio é legal. Então, por isso que eu digo, diminua a quantidade de sabão, que é pra você produzir mais lipídio e usar esse lipídio a seu favor. Brasileira gosta muito de espuma e espuma não é sinônimo de limpeza. Exatamente. Então, os shampoo, no pool e low pool são loções. Eles parecem condicionadores, mas eles têm o poder de limpar a cor cabeludo. Eu gosto de um exemplo que a Vânia me deu pra explicar o low pool e no pool me convencer. É que sabe quando a gente lava a louça e a gente acha que a esponja tá sem espuma e a gente aperta e continua saindo espuma do detergente por horas? É isso que acontece com o nosso cabelo, né? Quando a gente lava com o shampoo normal, a gente acha que saiu tudo, mas tá ali. E isso não acontece com o low pool. E aí quando você faz essas lavagens muito agressivas no couro cabeludo, a gente perde esse lipídio e esse couro cabeludo fica assim, ó, reganhado pro mundo. O que vier é o traço. E aí entra poluição, entra cosmético, entra estresse, porque daí ele fica livre, liberado, o bulbinho soltinho, o cabelo puff, despenca. Qual é a ideia? É manter esse lipídio ali. Você elimina um pouco. Um truque que uma vovózinha um dia me contou foi, antes de lavar... Lembra daquela história de escovar o cabelo cem vezes antes de dormir? Sim, sim. Por que elas faziam isso? Porque elas só lavavam o cabelo no salão. E aí pra aquela oleosidade que ficava concentrada no couro cabeludo se dissipar por toda a cabeça, todo dia elas espalhavam. E eram cabelos que eram saudáveis. Então, a gente precisa usar esse lipídio que a gente produz, que nos protegem, e conseguir condições específicas para o cabelo, condições hidratantes para o cabelo. Houve um problema no couro cabeludo? Uma ceborréia, uma escamação diferente, uma bolinha, um vermelhinho, uma coceira, tá caindo? Querida, não é cabeleireiro, é médico, é dermatologista. Agora existe uma nova variante, que é luxuosa, que se chama tricologista. E os caras sabem tudo. Não adianta a gente achar que a gente vai resolver. Tem que num cara especializar. Obrigada, querida. Flávia perguntou o que é fitagem. Só falando duas coisas. A gente tem o começo do vídeo, gente, fica gravado aqui no Facebook, vocês podem assistir desde o comecinho, pra pegar o nome da escova, pra dar uma olhada nos produtos que tem Seda, Avon, Lanza, Eudora, Lola, Garnier, Tressemê, óleo de coco, óleo de coco, o Mitchell, o Salon Line, o de cacho, o Seve, o Bioestratos, tem muita coisa que vocês vão ver desde o comecinho. Meninas que estão perguntando, onde eu encontro o Wilson? Qual é o Facebook dele? Aqui no texto da postagem, tá marcado o Facebook do salão. Conta mais, conta mais. Onde te encontram? O meu Instagram é w.eliodorio. O Wilson Eliodório. Dêem este Google. Ele tem um salão aqui em São Paulo. É, pode usar o Google. Olha, o Google conta tudo pra gente. Mas assim, é só dar o Google, vocês vão me achar fácil. O salão é wilsoneliodoristudio.ueswes. O meu pessoal é wilsoneliodório e o Instagram é w.eliodorio ou o Instagram do salão que é w.eliodorios com S no final de estúdio. Qualquer coisa a gente bota aqui nos comentários também. Meninas, né? Termina com esse meu cacho maravilhoso que ele fez. A gente vai contratar, tá? O Wilson, pra ele vir aqui toda semana. Porque é muito comentário. Hashtag queremos o Wilson, na verdade? É, porque tem o maior sucesso, mas tem um monte esperando. Obrigada, viu, gente? Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Uma honra. Muito obrigado, eu. Aqui é o Nelson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?